Graças eu te dou, Pai Pelo preço que pagou Sacrifício de amor que me comprou Ungido do Senhor Pelos pravos em Suas mãos Graças eu te dou, ó meu Senhor Lavou minha mente e coração Me deu perdão Restaurou minha comunhão Dito é o Senhor Sobre o trono está Soberano criador Vou sempre te amorar Levante as suas mãos e diga Levante as suas mãos Ao Cristo que venceu Cordeiro de Deus morreu Corri Mas ressuscitou Dito é o Senhor Pelos pravos em Suas mãos Graças eu te dou, ó meu Senhor Lavou minha mente Coração me deu perdão Restaurou minha comunhão Dito é o Senhor Sobre o trono está Soberano criador Eu vou sempre te amorar Levante as suas mãos As minhas mãos As minhas mãos em Deus Ao Cristo que venceu Correio de Deus morreu Corri Que vosotras lembrame Corrido de Deus morreu Mas ressuscitou Vakou minha noite Ao Cristo Aquele que venceu O poder de Deus morreu por mim Mas ressuscitou Digno é o Senhor Mas ressuscitou Digno é o Senhor Ele é digno Ele é digno Ele é digno Digno é o Senhor Provece que eu não amo, Senhor Mas ressuscitou Eu sei que sempre Tu és Digno é o Senhor Tu és digno, Senhor Amém! 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 Amém!